Lançado pela Apple em 2016, o iPhone 7 Plus ainda é bastante procurado no mercado de usados e de novos. Será que em 2020, ainda vale a pena investir neste aparelho? Confira agora! Faltam profissionais no mercado de TI e você pode se tornar um aí da sua casa. A EB Academy reúne descontos em cursos livres de graduação e de pós-graduação. Preços a partir de R$ 39,00. Torne-se o profissional que o mercado precisa e mude de vida hoje. Link na descrição. O design do aparelho já é bastante conhecido e apesar de já estar datado, ainda é bastante bonito. O acabamento em metal é elegante e as cores disponíveis são bem bonitas. O 7 Plus é fino e confortável de usar por longos períodos. Mas por ter tamanho avantajado, segurar o aparelho com somente uma das mãos é complicado e pode desagradar quem prefere celulares mais compactos. Esse iPhone tem certificação IP67. A Apple afirma que é possível mergulhar esse iPhone até um metro de profundidade. Além disso, há proteção contra poeira. A tela IPS de 5.5 polegadas tem resolução Full HD e ainda é um ótimo ecrã. As imagens são nítidas, as cores são equilibradas, o nível de brilho é agradável e é possível enxergar a tela mesmo em dias ensolarados. Os alto-falantes estéreo ficam na parte de baixo do aparelho e possuem uma ótima qualidade, tendo bons resultados em agudos e graves. Quanto ao armazenamento, há modelos de 32GB, 128GB e 256GB. Os 32GB da versão mais barata só são suficientes para os usuários que não mantêm muitos apps e arquivos guardados. Se você precisa de muitos apps, é melhor optar por opções com maior armazenamento. Quanto ao desempenho, o 7 Plus ainda é rápido mesmo com as atualizações do iOS. O chipset A10 Fusion ainda é potente para o sistema operacional e os 3GB de RAM são suficientes para rodar o sistema sem engasgos. Apps de produtividade, entretenimento e jogos rodam sem problemas. Títulos como Asphalt, Free Fire, COD e PUBG podem ser jogados de forma fluida. Com isso, o desempenho em jogos ainda continua impecável. As câmeras também são excelentes. Os dois sensores traseiros possuem 12 megapixels. Com isso, é possível registrar boas fotos durante o dia e durante a noite. Além disso, é possível tirar fotos em modo retrato. A câmera frontal também registra boas fotos, apesar de pecar um pouco em fotos noturnas. Mas, no geral, as câmeras têm bons resultados. No Instagram Stories, o resultado também é satisfatório e, muitas vezes, é até melhor que os Androids atuais. O iOS continua rápido e simples de usar. Os apps por aqui são estáveis e bem elaborados, contribuindo para deixar o sistema mais redondo. 2. A bateria deste iPhone Este foi o primeiro iPhone que veio ao mundo sem entrada P2. Por isso, se você utiliza outros fones com essa entrada, terá que passar a usar adaptadores para poder ouvir músicas neste aparelho. A bateria deste iPhone é considerada pequena nos dias atuais. Com 2.900 mAh, ficar o dia todo longe da tomada, só é possível se você demandar pouco do aparelho. Para o uso mais intenso, a bateria aguenta de 4 a 6 horas. Além disso, o tempo de recarga de 3 horas é bastante alto. Por já ter alguns anos no mercado, o 7 Plus pode estar próximo de parar de receber atualizações de sistema. Há especulações que afirmam que o aparelho deve receber somente mais duas atualizações, no entanto, ainda não está confirmado. A nossa conclusão é que o iPhone 7 Plus ainda é um bom aparelho. Ainda é atualizado, possui bom desempenho, boas câmeras e teve seu preço bastante reduzido. Se for comprar usado, atente-se para a condição de bateria e da tela. Se for comprar novo, passa lá na nossa loja. Temos um desconto especial pelo link na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você já tem o aparelho, deixamos links de acessórios bem legais para o seu iPhone. Espero que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima.